MÚSICA 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 Satisfação que a gente te recebe. Espero que você se sinta muito bem no manto sagrado. É assim que a gente chama a camisa do Flamengo. A gente já viu o que significa a instituição do Flamengo, a torcida do Flamengo. E eu sempre fui um jogador que sempre procurei colocar a minha raça, o espírito guerreiro dentro de campo. E eu acho que o Flamengo tem a minha cara e eu espero me dar bem aqui.